A gente vai pegar uma carninha, que hoje é dia de picadinho, acho que a gente vai gostar, vamos ver, não sei. Se você também vai cozinhar alguma coisa, passo número 1 é você escolher os ingredientes, né? É isso que a gente vai fazer agora. É um bom ingrediente, garante um bom prato. Coração do cara, é essa aqui que nós vamos. E sim, aquela presa, show de bola pra nossa coisa, tá aqui. Bora? Começar? Eu quero muita pimenta, mas muita pimenta. Muita pimenta? Fechou. Bom, eu vou fazer algo bem sexy. O que você vai fazer? Vou fazer um salame de chocolate. Cata! Se vai sair ou não vai sair, eu não sei. Tá ligado que eu preciso até uma galinha aqui, né? Pra dar uma decorada. As amigas! As amigas participam do programa, fofa! Chegou! Tava te esperando, meu amor. Antes de mais nada, eu preciso de um beijo. Quer quebrar uns ovos? Posso sair aqui? Aí. Espetacular. É que você foi muito bem, só caiu essa casquinha, gente. Filho gênio, filho chefe de cozinha. É maravilhoso! Sabe o que eu vou fazer? Um salame de chocolate. Olha, toure as amêndoas em forno pré-aquecido a 160 graus por 8 minutos. Estamos fazendo isso agora. Minha mãe vai me matar! Porque eu tô fazendo tudo isso cheio de anel, ó. Metendo a mãozona, assim, ó. Fala, amorzona. Mas isso aqui eu faço pra você. Então a mão deve estar melhor que a minha. Entendi. Então vai, faz assim, assim, assim. Quebra bem, quebra bem. Vou organizando enquanto isso, hein? Aqueça o creme de leite, a manteiga e o que eu vou organizando. Creme de leite, eu coloquei o diet, light, né? Não é diet, é light. Agora a manteiga. A manteiga são 50 gramas de manteiga, ó. Você já pesou, já mediu? Eu já usei a minha super balancinha chiquérrima. Lava pra mim. Lava. Por isso que já tá tudo preparado. Na verdade não tava, mas eu cheguei aqui fazendo isso que eu fiquei um pouco nervosa. Porque eu vejo nos programas, todo mundo muito arrumado. Pera aí. Não tenho medo de cozinhar, eu tô explicando pras pessoas, cara, que a gente tem que ficar mais arrumada, muito bagunçada a nossa família. Vou derreter essa manteiga. Quer que eu faça isso pra você? Não, eu tô fazendo sozinha a minha sobremesa. Obrigada. Eu sinto falta de uma música. Vem cá. Eu juro que eu sinto. O Vitório canta. Canta pra mamãe. Pe Canta pra mamãe. Não, eu preciso do Pakistan. Ia rolar uma galinha pintadinha. Eu também, tia. Olha como você está atrasando a minha vida, ó. Vamos ver se vai dar certo, esse saldo é a minha vida. Te amo, viu? Ó, você tá vendo que eu não paro de mexer? Porque senão dá uma empelotada, né? É o creme de leite com a manteiga e o açúcar só, por enquanto. Até levantar a fervura. Deixa fora, agora desliga o fogo. Aí eu vou colocar o chocolate. Mistura o chocolate, delícia. Olha que delícia. Aqui tem o chocolate em gota. Agora vem o chocolate em pó. Delicioso. E o rum. Quanto tem de rum aí que eu deixei medidinho, certinho? Tem 20 ml. Tem que ter só 10. É, põe mais. Pode pôr o rum. Vocês viram como eu treinei a sobremesa? Eu fiz essa sobremesa, gente. Eu treinei a sobremesa. Mistura o amêndoa com essa bolachinha. Exatamente. Dá uma misturada, tá mal mesmo, se sua mão estiver limpa. Mistura um pouquinho. Aí você põe o chocolate aqui na parada. Essa mistura de chocolate tem que envolver legal o biscoito e as amêndoas, entendeu? Então agora tem que pôr essa mistura aqui na geladeira. Por? 15 a 20 minutos. Fica aí, bonitinho da mamãe. Agora vamos fazer o seu, enquanto isso? Vambora. Ai, gente, eu adoro esses utensílios, assim. Uma vontade de fazer coisas com eles. Escovar os dentes que a gente acabou de... Tipo, passar na cara. O que é que é essa? Isso aqui é um coração de alcatra. Eu acho esses nomes tão maravilhosos. Picadinho na ponta da faca. É por isso? É. Tá linda essa carne, ó. Chama na ponta da faca por causa disso? Você vai cortando na ponta da faca. Você sabe quando a gente começou a namorar? O Alê já gostava de cozinhar, mas ele era meio tímido nesse capítulo, assim. Ele cozinhava meio que nas escondidas. É legal te ver cozinhar, porque os homens, eles vêm você e falam, poxa, eu também vou fazer. Não, fora que pra quem cozinha, relaxa, né? O ponto é gostoso. Você vem pra cozinha, separa os ingredientes, você corta. Tem um outro lado, terapêutico. Eu tenho que relaxar de outro jeito. Ai, que gostoso. Amor, você pode fazer em cubinho também, mas eu tô querendo fazer ele um pouco mais assim, ó. Mais compridinha, tá vendo? Umas tiras de carne pra fazer o picadinho. Entendi. Ai, que trabalho, que dá. Por que você não compra a carne picada? Ah, não, porque assim é mais bacana, né? Ah, eu já ia mandar vir picada. Comprava essa carne, ia lá, vamos, moço, pica pra mim? Na minha época eu picava. Tá louca. Nunca foi no sonho. Não, tá louca. Tô querendo ver o que tá acontecendo no Brasil. Grazi troca beijos com o ex de Mariana Hills. Aí o bicho pega, entendeu? Essa coisa de ex. Sempre tem uma fofoquinha, né? Não, todo lugar que eu vou, encontro uma ex do Alexandre. É maravilhoso. E elas vêm falar comigo. Começa a ler a internet, tem que acabar em mim, entendeu? E a Kim? A Kim posa de tudo que a Kim faz. A Kim Kardashian. Ela é a rainha mesmo das redes sociais. Ó, já deu os seus 10 minutos. Ai, eu quero falar da Kim, peraí. Porque tudo que ela faz bomba num grau. Você não pode frequentar a cozinha sem eu estar junto. Você já percebeu, né? Eu tenho que ouvir o alarme, eu tenho que assessorar. Eu tô muito entretida na Kim, gente. Aí você vai colocar essa massa esquisitona no papel manteiga. Você vai enrolar. Ó. Faz uma grande bala. Ó. Gira aqui. Que fofo. Agora ele vai pro congelador, amor. Lá ele fica uma hora. Eu cortei aqui, ó. Ficou fininho. Vou fazer um picadinho compridinho, ó. Azeite. Vai um terço dos cubos aqui, ó. Que você não pode colocar tudo de uma vez. Pega pra mim uma outra vasilha dessa. Ó, tá vendo essa coisinha que vai ficando aqui embaixo na panela, ó? Não, não tô vendo que eu tô aqui pegando uma vasilha pra você. Peraí. Tá demorando pra caramba. Vou fazer com a outra parte e aí a gente vai continuar a receita. Com essa turma aqui? Isso. Agora é essa, galera? Isso. Ah, entendi. Você vai aos pouquinhos. É, vai aos pouquinhos. Senão vai juntando o suco da carne. A carne, ao invés de dourar, ela vai cozinhando, entendeu? Tá bonito. Tá beleza. Quero mostrar o seguinte pra galera, ó. O sabor tá todo aqui. Esse pretinho aqui, ó. Agora vem aqui. Mais ou menos duas xícaras de água servendo. Ai! Queimou minha mão. Agora raspa. Ó. Ah, vai soltando a paradinha. Vai soltando tudo, tá vendo? Bem gostoso, bem delícia. Vem mamãe, vem gostosinho. Não deveria ser com essa colher. Ai! Tá me queimando. Caramba, que pariu. Quando queima a mão, vai direto pra água. Não passa nada. Não passa maisena. Não inventa de passar pomadinha, passar óleo, azeite. Água, água corrente. No azeite, vamos dar uma dourada no bacon. Mas não tem que pôr já a cebola? Vamos pôr agora. E cadê o óleo que não tá picado? Isso é cebola também. Por que que tinha cebola aqui e lá? Porque eu tava cortando a cebola mais picadinha e tava voltando com ela pra cá. Quando você veio e começou... Atasanar a sua vida. Atasanar a nossa cozinha. Aí eu parei todo o meu processo pra poder atender a sua necessidade... Entendi. De fazer um salame de chocolate. Entendi. E aí as coisas ficavam no jeito que ficaram. A coitadinha da carne que tá esquecida aqui, ó, nesse... Agora ela vai brilhar, ela vai vir pro show. Vem pro palco. Sal. Salzinho. Very good. Pimenta do reino. Sempre. Mas não põe só um pouco, põe um pouquinho mais. Gente, isso é novidade no picadinho. Ah, tem os segredos. Extrato mesmo, que você compra na latinha. Na latinha. Tem que tomar cuidado pra não ficar picadinho com molho de tomate, né? Tomate é só pra dar uma luz. Eu não gosto de ser assistente de cozinha. Eu acho que você deve ter uma. Eu posso ser assistente de cozinha e você não pode ser minha? Agosto. Essas coisas eu já gosto, ó. Já acho mais minha cara. Agora abrir coisa... Aí, tá bom. Tá bonito, hein? Tá bonito, não tá? Tá. Vamos fazer a couve rapidinho. Agora a cebola. Vai na mão? Assim? Tá cortando bem fininha. Ih, a nossa que trabalhava em casa, cortava muito mais fino que isso. Não tá muito fino, não. Olha. Olha aqui. Não, não tá fino. Você vai ver. Não, não tá fino, não. Capricha na cebola. Não, mas a cebola tá... Calma. Você tá mexendo com tanta... Deixa eu fazer. Não tá indo bem? Não. Gente, eu achei que eu tava... Ah, ela tava fora do fogo. Não, não. Eu tava fora do fogo. Pra começar, põe no fogo, né? Queria tanto saber mais da... Da Grazi Massafera. Bonita ela, né? Ela é bonita. Você não fala. Tem coisa que a gente pergunta pro homem, mas ele não tem que responder. Ou então, amor, eu engordei? Ele faz cara de bagagem. Silêncio. Entendeu? Porque se eles responderem, vai dar briga. Mas são as coisas que você colocou o talão inteiro. Vamos, vamos. O que importa é que vai ficar uma delícia. Pera aí. Deixa eu tirar essa, tá me incomodando. Ai, meu Deus do céu. Você não vai mexer? Você não vai, né? Tá caindo couve ali. Caindo couve na carne. Não tem problema, pô. Que coisa. Minha mãe não deixava cair. Couve linda, maravilhosa, espetacular. Vamos fazer um ovo frito. Picadinho, espetacular. Coração da alcatra na ponta da faca. Coração da alcatra na ponta da faca. Você já vai montar? Vou montar. Picadinho, atenção. Leleou, tá bom. Olha que lindeza. Ai, gente, olha que lindo. Amor, rápido, objetivo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Leleou. Picadinho. Tô louca pra experimentar essa carne aqui? Tamara! Salame. Salame. Calma! Não olha que ele ainda não tá bonito. Ai, meu salame, tu é feio. Dá uma faca de menina, ó. Ai, que linda. Não, ele não tá no ponto. Posso pegar um? Pode. Hum, mas tá bom, hein? Mas ele tinha que ter ficado mais durinho. Pode ir com fé que fica uma delícia. Mas tem que deixar mais tempo. Ele não pode ficar assim mole. Ele tem que ficar durinho pra cortar. Olha aí, hein? Não ficou uma maravilha. Porque também não era pra ficar, né, gente? Porque foi tão rápido. Tá maravilhoso. Mas o gosto, eu acho que tá bom. Hum, tá uma delícia, ó. Tchim, tchim. Gostou, Bugu? Adorei. Yes!